Três passos pra você ter um six pack. Todo mundo quer realmente entender como vai ganhar um abdominal. Aline, qual é o segredo por trás de um six pack? Gente, o Hood Boy mantém um six pack todo ano, né? O ano todo, não todo ano, o ano todo. Mas não tem como a gente falar de abdômen, falar de six pack, falar de qualidade de abdômen, se não falar de alimentação. Então, olha, começa na cozinha. Estamos aqui justamente na cozinha da Dark House pra que vocês entendam de uma vez por todas. Não tem como. Você pode se matar de fazer abdômen, fazer muita exercência abdominal, fazer cardio. Se você não tiver uma alimentação adequada, ajustada, uma dieta acirrada, você não vai perder gordura abdominal, né, Hood? Com certeza. Eu não suporto mais. Isso tá em tudo, né? Nas escolhas das proteínas. Se você tiver um acompanhamento profissional, melhor ainda, né, com uma dieta feita pra você, mas se você não tem esse acompanhamento, você tem que saber que a escolha dos alimentos, a proteína, proteína animal, proteína vegetal, independente, saiba escolher, porque é só com uma boa dieta que vai eliminar essa capa de gordura, porque é o six pack que todo mundo tem, mas ele tá escondido, né? Tem um tecido adiposo aí, essa cavadinha de gordura, que só vai eliminar e aparecer se fizer uma boa dieta e mais os outros passos que a gente vai mostrar pra vocês ao decorrer do vídeo, tá? Então fiquem aí que vocês têm muito pra aprender. Já deixa o like também, porque esse videozão, se você colocar esses passos em prática, eu tenho certeza que o abdômen vem. E a gente tá aqui preparando porque a nossa refeiçãozinha de agora vai ser o My Whey. Fala sério, cheirinho. Esse My Whey aqui é de chocolate, o My Whey, ele é uma proteína concentrada, então ele tem aí as suas quantidades de proteína, né? Nesse caso, ele tem 21 gramas de proteína por porção, também tem carboidrato, tem EAA. Ai, que delícia! E sem contar que o sabor do My Whey, ele veio aí diferenciado. Tem sabor de creme de cookie, tem sabor de chocolate, tem sabor de coco. Olha a textura, eu gosto de fazer assim com um pouquinho de água, aquilo fica parecendo um brigadeirinho de colher. Dá pra você colocar na geladeira, se quiser, colocar uma fruta. Fica muito gostoso, olha só. Docinho disfarçado. E aí, bora comer então e vamos pro treino? Nice! Antes de nós irmos pros exercícios de abdômen, que eu sei que você quer saber quais exercícios o Rúdigo Boy gosta mais, quais exercícios a gente vai indicar pra vocês, tem uma segunda coisa, um segundo passo. Que te ajuda a ficar com o abdômen mais definido. Lembra que eu falei lá na cozinha que a gente tem uma camada de gordura em cima da musculatura, que é o tecido adiposo? Exercícios aeróbicos, cardio e principalmente HIIT, que é o que a gente vai falar pra vocês hoje, ajudam demais a você eliminar quem mais essa caloria junto ali com a dieta. Então, uma forma de você fazer, você que tem pouco tempo, você que quer fazer um cardio mais intenso, o HIIT é uma excelente opção. Nesse caso aqui, o Rúdigo tá fazendo dois minutos de trote, né, de corrida, pra um minuto de passadas rápidas. Então, ele faz dois minutos, diminui a velocidade da esteira, pra velocidade cinco, tava na dez, né, de dez vai pra cinco, cinco, um minutinho andando. E assim ele repete vários ciclos. Por quanto tempo você faz no total, Rúdigo? Eu gosto de fazer cinco minutos de aquecimento, quinze a vinte minutos de corrida, entre esses intervalos, dois pra um, e depois cinco minutos pra arrefecer. Então, no total de meia hora. Total de meia hora. Então, em meia hora, você consegue ter um gasto calórico altíssimo, porque permite que você acelere, fazendo esses picos de corrida. E também tem uma segunda forma que é bem legal, tá? Se você quiser fazer, você pode correr esse um minuto, um minuto e meio, até dois, e aí parar, sair pra fora, assim, da esteira. Lembrando que a sua esteira, você tem essa zona de segurança, tá? Sai, descansa 30 segundos parado, ó. Só 30 segundos, respira e volta pra esteira. Então, é uma segunda forma de você fazer o HIIT, tá? Existem vários protocolos, mas esses são excelentes aí pra te proporcionar resultado e ir queimando essa gordura, que a gente queima por um todo, mas principalmente se você tem aquela pochete, aquele acúmulo de gordura abdominal, o HIIT vai te ajudar nesse processo. Eles tão deixando a gente sonhar! Terceiro passo, então, terceiro ponto, são os exercícios abdominais. Porém, tem algumas ressalvas. Então, vamos pontuar. Primeiro, um abdômen mais desenhado, mais marcado, só que não tão hipertrofiado, com os six-packs, com os gominhos hipertrofiados, você não usa muita carga. Trabalhe com mais repetição, volume de repetição, sem colocar carga. Agora, se você quer hipertrofiar, você pode incluir carga, pode incluir exercícios com máquinas de abdominais, mas lembrando que os exercícios convencionais, que você faz a flexão de tronco ou a flexão de quadril, a gente consegue trabalhar a parte abdominal tanto superior quanto inferior, tá? Fazer vácuo ajuda demais a trabalhar a parte mais profunda do abdômen e também a melhorar a sua linha de cintura. Rude tá fazendo vácuo todos os dias, né, Rude? Tem aí na sua rotina. Eu realmente tô fazendo todos os dias. Pra mais nós fisiculturistas, realmente forçamos muito a nossa zona abdominal, é muito importante fazer vácuo e ajuda a afinar a linha de cintura. Quando você pratica o vácuo, o que é legal? Na hora de você fazer o abdômen, flexão de tronco, o abdômen convencional, ao invés de você fazer com o abdômen solto, sabe com aquela barriga dilatada? Você faz a técnica do vácuo, puxa desde lá de baixo a contração e aí você faz o movimento de abdômen. É muito importante essa consciência. Principalmente as meninas que querem ah, eu tô fazendo o vácuo, não posso mais fazer abdômen? Não, você pode sim fazer abdômen. Mas faça com essa consciência. Entra na postura do vácuo, contrai a musculatura e aí você faz o movimento. Detalhe importante é a respiração, né? Perceba que no abdômen, toda vez que você tá longe do seu corpo, alongando a musculatura, você inspira. E quando você tá perto do seu corpo, fazendo a força de contração na musculatura, você expira. Então inspira, expira. Inspira, expira. E aí, pode trabalhar bastante repetições. 20 repetições, 30 repetições. Se você tá fazendo sem carga, pode fazer um volume alto de repetições. Você vai sentir a musculatura ali queimar. Eu gosto de fazer pouco descanso também. fazer circuitado. De repente, você quer fazer mais pra parte inferior, mais pra parte superior. Faz um na sequência do outro, tipo um circuito, e depois você descansa. Então o abdômen dá pra você trabalhar aí de várias formas. Lembrando, né? Se você quer ter um abdômen mais definido, mais marcado. Agora, se você quiser hipertrofiar, você pode colocar mais carga, fazer menos repetições, dar um descanso maior, que você vai... O nosso abdômen, ele é um músculo igual a qualquer outra parte do corpo. Então, se você quiser hipertrofiar, também dá, tá? Uma dica pra vocês, dada pela Lido, uma especialista. Quantas vezes na semana você gosta do abdômen? Todos os dias. Esqueço. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto